Os fenícios eram um povo antigo que habitava a região da Fenícia, localizada no atual Líbano, e sua principal cidade era Tiro. Conhecidos por suas habilidades marítimas e comerciais, os fenícios estabeleceram uma rede de comércio que se estendia por todo o Mediterrâneo. Fundaram várias colônias, sendo Cartago uma das mais famosas. Foi encontrado nas ruínas de Cartago um mosaico fenício que mostra uma semelhança incrível com a bandeira do Brasil e revela ligação direta com a lendária terra de Ouro, do rei Salomão, desencadeando especulações sobre uma possível visita fenícia às terras brasileiras muito antes da invasão portuguesa de 1500. A civilização fenícia prosperou aproximadamente entre 1500 e 300 a.C. Suas habilidades marítimas eram impressionantes para a época. E do outro lado do Atlântico, mais precisamente, no fundo da Baía de Guanabara, foram encontradas ânforas fenícias e restos de naufrágios. Essas ânforas são vasilhas antigas usadas principalmente para o transporte e armazenamento de produtos como vinho, azeite e cereais. Essa teoria sugere que a lendária Ofir do rei Salomão, conhecida pelas suas riquezas naturais, poderia ter sido localizada no Brasil. A Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, também guarda uma teoria de que é uma esfinge fenícia que se assemelha ao rei fenício Badesir. Arqueólogos e desbravadores encontraram na lateral da cabeça uma inscrição talhada na rocha que diz Tiro, Fenícia Badesir, primogênito de Jet Baal. Você acredita que as antigas minas do rei Salomão eram no Brasil?